Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso canal e hoje irei debater com vocês uma redação nota 10 da Banca FCC. A Banca FCC, para quem não sabe, é a banca escolhida para o concurso TJ Bahia e é uma banca que tem muitas chances de ser aí do concurso TSE unificado, tá? Essa banca predomina em concurso tribunais, então minha aposta é que seja escolhida para o concurso TSE unificado. Por isso, pessoal, eu trouxe uma redação nota 10 e vou fazer uma análise com vocês. Vou debater aqui os argumentos utilizados, a estrutura é feita, então acredito que vai servir de muito aprendizado para vocês aí nessa reta final. Para quem não me conhece, eu peço que se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos e também peço para seguir no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo para vocês terem noção aí de temas comentados que eu posto lá no Instagram, de redações de modelos, de tira dúvidas e etc, tá? Sem mais delonga, pessoal, vamos iniciar aqui nossa aula. O concurso foi escolhido, foi o concurso TRT2, tá? Técnico Judiciário, área administrativa. O tema é a privacidade como mercadoria. Pessoal, antes de explicar o tema, eu venho aqui, vou ler com vocês o texto base, são dois textos de apoio e eu já vou explicar que é dessa forma que a banca tende a cobrar, tá? A banca não tende a dar textos de apoio tão longos, tende também a cobrar geralmente, trazer ali um poema em que você tem que interpretar o tema ou, dessa maneira aqui mesmo, texto de apoio curto com a frase direta. Então, você precisa se acostumar com esse modelo, que é bem diferente de outras bancas que trazem textos de apoio longos, bem mais explicativo e a FCC não tem esse costume, tá? Então, vamos lá que eu vou ler com vocês. Pessoal, o texto 1 diz o seguinte, Grandes empresas da internet vivem de pegar as informações que a gente dá. Tem uma frase célebre sobre isso. Se você não está pagando, você não é o cliente, você é o produto que eles estão vendendo. Textos de apoio 2. A contradição que a situação das redes sociais nos coloca é uma contradição entre o poder do capital em um grau nunca alcançado e a privacidade individual. Privacidade necessária para a constituição do sujeito. Não há subjetividade se não houver privacidade. Nós aprendemos a pensar a proteção da privacidade contra o Estado. Nós temos hoje um grau de invasão dessa privacidade promovido por uma indústria e por uma tecnologia que passa por cima das proteções individuais. Com base nos textos acima, elaboro uma redação sobre o seguinte tema. A privacidade como mercadoria. Pessoal, o que quis dizer esses dois textos de apoio, né? O primeiro ponto que você tem que entender é que existe nos dois textos de apoio uma chamada para a noção de empresas, né? Você percebe que nos dois pontos você tem uma chamada para a questão de empresas. Por que eu quero dar atenção a isso? Porque a privacidade como mercadoria dá a noção que seu direito individual está sendo modulado por uma questão de produto. Então, a sua privacidade, que é o direito seu, está sendo vendido pela internet. Mas o que significa isso? Suja essa dúvida. O que significa privacidade como mercadoria? E eu falo com vocês um pensamento. Vocês já tentaram navegar pela internet e às vezes você pensaram e pode até recuar pela sua voz um certo produto que vocês pensaram, escreveu no Google sobre esse produto. Algo dessa maneira, você pesquisa um tênis na internet. E aí você, despretensiosamente, vai para o Instagram ou vai para outra rede social e aparecem anúncios sobre esse produto que você pesquisou anteriormente em uma rede totalmente diferente. Isso é a privacidade com mercadoria. São seus dados pessoais, aquilo que você emana pela internet, sendo veiculado entre diferentes empresas como um produto. Porque, talvez, para o Google, diretamente ele não se importe com o que você queira comprar de tênis. O Google é uma empresa diferente de tênis, em tese estou falando, tá? Claro que são grandes conglomerados. Mas o Google não se importa com isso. Mas uma empresa como de tênis, ela se importa. E ela negocia com o Google, por exemplo, a venda dessas informações, desses dados pessoais que você pesquisa. Porque existem milhares de tênis que essa empresa vende. Só que ela precisa saber o que você andou procurando recentemente. Porque é isso que importa mais, é isso que tem mais valor. Então, existe o que se chama de venda dos seus dados pessoais na internet. Essa é a noção de privacidade com mercadoria. E aqui a gente tem uma noção muito interessante, pessoal, que esse texto de apoio 2 nos dá, que é o seguinte. O texto de apoio 2, ele traz uma noção de tempo. Ele fala que as pessoas lutaram muito para a construção da privacidade perante o Estado. Ou seja, é um direito de primeiro grau, é uma liberdade negativa, em que o Estado deve se abster das relações pessoais de terceiros. Só que agora, ele mostra com o passar do tempo, que agora não é questão de privacidade contra o Estado. Mas sim em relação às empresas. Porque não é um Estado mais agindo, mas sim empresas recolhendo dados pessoais para utilizar ali contra o nosso favor. Então, um direito individual seu passa a ser um produto. O exemplo que eu dei de um tênis é apenas um exemplo. Mas pensa que toda a sua vida está na internet. Você pode não perceber, mas a internet conhece você muito mais do que sua família, por exemplo. Porque tudo ali, na questão da sua intimidade, você pesquisa. Por isso, é tão danoso pensar que a sua intimidade pode estar à venda na internet. E você pode pensar, tá, se essa minha intimidade, essa minha privacidade está à venda, quem está lucrando com isso? Quem poderia proteger esses dados? Será que anteriormente eu queria que o Estado se abstesse de uma ação, agora eu quero que ele tenha uma ação positiva contra isso? Será que eu quero uma mudança nesse cenário? Então, é muito interessante você pensar dessa maneira. Então, esse foi o tema cobrado, um tema muito rico, eu acho um tema espetacular. Essa é a noção que deve ser feita. E agora eu vou ler com vocês uma redação modelo sobre esse tema. Redação modelo, tema, a privacidade com mercadoria. Eu vou deixar aqui na fonte da descrição o nome da aluna que conseguiu nota 10, tá, nesse concurso, como deixar de questão de fonte mesmo, tá? Então, vamos lá, pessoal, essa aqui é a introdução e eu já quero demonstrar com vocês que eu vou fazer uma análise de conteúdo e de estrutura, tá? Então, primeiro, preste atenção que a pessoa já começa, que a aluna já começa com a citação de um sociólogo. Perceba a importância de citações em um texto da banca FCC e um texto de bancas de tribunais, né? Vamos lá. De acordo com o sociólogo Thomas Marshall, Gente, absenteísmo é a não interferência do Estado, tá? A não interferência do Estado na esfera privada do indivíduo. Em contrapartida, na sociedade pós-moderna, com a consolidação do capitalismo e a difusão dos meios tecnológicos de comunicação, observa-se que o direito à privacidade é violado a fim de atender aos interesses econômicos e empresariais. Então, o que você percebe aqui nessa introdução? Primeiro, o conteúdo. Vamos analisar o conteúdo. A aluna trouxe pra nós um repertório que está debatendo os direitos individuais, né? Que esses direitos, eles não nascem, eles são consolidados por meio de lutas. Ou seja, um conteúdo riquíssimo que está de acordo realmente com a teoria dos direitos fundamentais. Então, você tem essa noção. E essa aluna, ela faz uma ligação desse direito com o direito à liberdade, em relação também à privacidade. Que você precisa de um abciteísmo estatal, que o Estado não interfere na esfera privada. Só que agora, você também tem um novo componente. Que com a consolidação do capitalismo, ou seja, empresas privadas enriquecendo cada vez mais, você tem também a difusão dos meios tecnológicos, você consegue ver que o direito à privacidade é violado. Mas por que ele é violado? Ele é violado a fim de entender, atender, perdão, atender interesses econômicos e empresariais. Então, perceba como é interessante você pensar que a aluna traz uma série de pensamentos que tem uma coerência gigantesca e que chega ao fim do tema. Ou seja, você tem um andamento para chegar ao tema em si. Por quê? Porque ela está dizendo que hoje você tem que sua privacidade é violada para atingir interesses econômicos. O que é isso, se não a privacidade como a mercadoria, que é o tema da sua redação? Então, está muito bem interligado aqui. Então, tudo aqui é muito bem interligado pela aluna. E o que você percebe aqui também? Agora, a questão da estrutura. Muito interessante você começar a sua redação com um repertório, porque o repertório traz uma noção de externalidade no seu texto que enriquece bastante a sua escrita. E aqui o repertório é totalmente pertinente com o assunto. Direitos individuais, garantias individuais. Certo? Então, tem essa ligação. Após trazer essa noção das garantias individuais, a pessoa traz uma ruptura no tempo, mostrando que, na atualidade, com a consolidação do capitalismo, você tem agora que esse direito individual à privacidade é violado. Mas não é violado mais pelo Estado. É violado por terceiros, pelo sistema capitalista, por empresas que se enriquecem com esses dados pessoais. Então, você tem uma redação totalmente consolidada, uma introdução, perdão, totalmente consolidada, em que você tem ali um repertório que demonstra claramente a noção de garantia individual e como as lutas conquistam esses direitos. Depois você tem uma noção de tempo em que você tinha um Estado que devia se abster e agora você tem a noção de que o capitalismo, pelas grandes empresas, estão violando seus direitos. e que isso precisa ser modulado, precisa ser mudado. Então, perfeitamente, a introdução cumpre o seu papel de realizar uma contextualização do tema e também explicar o tema ali e seus problemas. Agora, o desenvolvimento, né, pessoal? Vamos lá. Esse fenômeno é descrito por Guilhos Deleuze ao explicitar o conceito de sociedade do controle. Consoante o pensador, a sociedade disciplinar foucaultiana, em que a vigilança estatal era exercida dentro de instituições, prisões, escolas e quartéis, foi substituída pela sociedade do controle, na qual o monitoramento social adquire fluidez. Assim, a internet representa um super panóptico na medida em que são armazenados dados relativos a pesquisas feitas em sites de buscas, a comunicações virtuais privadas e a compras realizadas com cartão de crédito. Tal banco de dados é utilizado por grandes corporações para promover o consumo personalizado por meio de uma publicidade pautada nas afinidades e preferências do internauta. Coloca-se a privacidade do cidadão a serviço do capital. Perfeito, pessoal. Aqui você tem um argumento que a pessoa traz ali dois repertórios. Primeiro, a noção de sociedade do controle e também faz uma alusão aqui ao conceito de biopoder de Foucault. Ele está falando aqui muito em relação a essa... que a vigilância estatal anteriormente era feita por prisões, por quartéis, por escolas, em que você tinha diretamente influência do Estado no seu controle de suas ações. Só que hoje o controle de nossas ações é feito de forma invisível. Por quê? Porque você está na internet e você está sendo vigiado constantemente. É um controle que você não tem como agir diretamente, porque ele é invisível, mas está sempre agindo. E esse controle, ele se molda na atualidade por meio de quê? Por meio de nossas afinidades na internet, por meio de busca de dados. Ou seja, esses dados são controlados e vendidos a terceiros. Você coloca a privacidade do cidadão a serviço do capital. Então, você tem claramente aqui um desenvolvimento muito bem escrito para formular aqui esse argumento em razão de que hoje você tem a mudança do controle na sociedade, uma sociedade do controle feita por meio de sistemas invisíveis, e que esse tipo de controle é usado a serviço do capital, na venda de dados, na modulação de pensamentos, e que toda essa publicidade é a serviço de grandes empresas. Então, você tem claramente aqui que existe uma violação do seu direito individual, que ele não mais serve para te proteger, para resguardar a sua intimidade, mas sim ao interesse de outras corporações. Então, excelente aqui desenvolvimento muito. Vamos continuar. Esse sistema de observação eletrônica em massa foi alvo de um escândalo internacional em 2011, quando o ex-funcionário da Agência Internacional de Segurança dos Estados Unidos, Eduardo Scholden, revelou o sofisticado sistema de espionagem da empresa. Aí ela vai contextualizar. A ANS espionava conversas particulares de lideranças mundiais e até mesmo de cidadão comuns, de modo a demonstrar que o futuro distópico imaginado de George Orwell, em sua obra, 1984, não está distante da realidade. Nesse contexto, a própria privacidade, tão singular e intrínseca ao sujeito, insere-se na perversa lógica do capitalismo ao tornar-se uma mercadoria de alto valor agregado. Ademais, essa conjuntura é potencializada na modernidade líquida, descrita por Zygmunt Bauma, haja visto que as pessoas expõem voluntariamente sua intimidade nas redes sociais imiscuindo a público e privado, de modo a facilitar que as grandes empresas apoderem-se de informações pessoais para fomentar o consumismo. Então, agora, perfeito, que além de mostrar a publicidade abusiva do parágrafo anterior, nesse parágrafo, a aluna está demonstrando que tudo isso é feito em prol de um de um fomento ao consumismo, né? É a sociedade do consumo. E além disso, é muito interessante que existem dois contextos aqui nesse desenvolvimento. O primeiro contexto é em relação como a espionagem era no passado, né? Demonstrando aqui em 2011 como era feito em relação a empresas dos Estados Unidos. Então, você tem a gestação de segurança realizando essa espionagem e como isso foi descoberto. Só que mais interessante ainda é você pensar que ela traz outro contexto, o contexto da modernidade líquida de Bauman, que eu já falei aqui com vocês. Inclusive, eu tenho uma aula aqui gravada sobre dois autores essenciais para você levar para o concurso da Jota Bahia e TSE Unificado. E eu cito o Zygman Bauman, né? E eu trago todo esse contexto de modernidade líquida. Então, eu recomendo que vocês assistam essa aula. Por que é interessante você relacionar essa sociedade do consumo com a modernidade líquida? Porque cada vez mais na internet, a gente expõe nossa privacidade. Cada vez mais, a gente expõe o que a gente gosta nos dados pessoais. É como eu falei com vocês. a internet conhece a gente melhor do que a nossa própria família. Porque toda a sua intimidade está ali. Às vezes, você não tem coragem de falar alguma coisa com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, mas você tem coragem de pesquisar isso na internet. Às vezes, você tem um amigo distante na internet ou um grupo distante que você pesquisa no Twitter, no Facebook, você se relaciona nesse grupo e é algo que sua família nunca vai imaginar que você se relaciona. Talvez, não falam nem isso por mal, talvez você não tenha relação, talvez isso não seja ruim em relação ao gosto que você tem, mas sim em relação à sua intimidade, que aquilo representa a sua privacidade. E tudo isso está na internet. Tudo isso é questão de modernidade líquida. Por quê? Porque você expõe cada vez mais a sua vida em uma rede em que as pessoas pouco se importam com a outra. É uma rede que muitas vezes apodera muito mais, prepondera muito mais a inveja, prepondera muito mais essa questão de competitividade, de que a grama do vizinho é sempre mais verde e que você não percebe que talvez você está alimentando um sistema que está vendendo seus dados pessoais para fomentar o seu próprio consumo, para violar cada vez mais a sua privacidade. Então, é muito interessante você relacionar todo esse pensamento tanto ao contexto que houve na Agência Nacional de Segurança, mas também à modernidade líquida e como isso fomenta o consumismo, inaugurando uma sociedade do consumo, uma sociedade que cada vez mais é vista não pelo que é, mas sim pelo que tem, pela sua compra. Então, é fantástico esse desenvolvimento 2, como a Luna relacionou dois desenvolvimentos, um com publicidade abusiva e o outro com a sociedade do consumo. Muito interessante mesmo. Agora, a conclusão, pessoal. Portanto, diante do exposto, ou seja, muito interessante você fazer essa relação, trazer conectivos conclusivos e demonstrar que você está concluindo sua redação. Para proteger o direito de intimidade e a privacidade, constitucionalmente garantido, é de cima importância que os cidadãos utilizem rede mundial de computadores com o cuidado de não fornecer informações de âmbito pessoal. Deve-se navegar na rede cibernética com a plena consciência de que as grandes corporações capitalistas têm acesso a grande parte de nossas interações virtuais e as utilizam de acordo com seus próprios interesses econômicos em obter lucro. Aqui existe uma proposta de intervenção, mas não é uma proposta tão bem articulada, mas é uma proposta de intervenção e com um resumo do seu argumento, porque você percebe que, por exemplo, como se fosse um conselho, as pessoas devem utilizar as redes sociais com cuidado. Por quê? Porque o que você posta ali não está seguro em sua privacidade. Infelizmente, não. No mundo inteiro está tendo uma guerra hoje em relação ao quanto as redes sociais podem ser um ambiente de privacidade ou pode ser um ambiente, inclusive, de uso de dados pessoais com fomento de lucro, com fomento de ideologias, com fomento de guerras virtuais mesmo. Hoje está em discussão isso no mundo. Você pode pegar Brasileira, Brasileira, Austrália, Holanda, pesquisa a internet que você vai ter noção do que eu estou falando. E aí é muito interessante, pessoal, você pensar nisso aqui. Então a pessoa traz como se fosse uma proposta de um conselho que as pessoas devem utilizar com consciência de que as redes corporações podem utilizar as informações virtuais de acordo com seus próprios interesses econômicos e obter lucro. Então está ótimo, pessoal. Por que eu digo que é uma proposta de intervenção mais resumida? Porque geralmente uma proposta de intervenção tem um agente, tem um agente, tem a medida a ser feita, é o quê? Tem como isso deve ser feito e a finalidade. Isso eu digo em questão de proposta completa, né, pessoal? Que é bem feita. Olha, quem deve realizar isso? Os próprios indivíduos, né? Os indivíduos devem se conscientizar sobre o uso, sobre os malefícios que a internet proporciona de modo a não utilizar, por exemplo, as redes sociais, exaurindo ali sua intimidade, sua privacidade, visto que isso pode ser utilizado de forma injusta e fraudulenta, aliás, injusta e abusiva por empresas a fim de obter lucro. Pronto. Você pode fazer uma intervenção mais completa dessa maneira, tá? Então lembra de quem, o quê, como vai ser feito e a atualidade. Isso é uma proposta mais analítica, mais detalhada. E aí é muito interessante você pensar também que você pode sintetizar os seus argumentos, que é fazer um resumo do que foi dito anteriormente. Você pode fazer isso também, tá? Não existe a obrigatoriedade de trazer uma proposta de intervenção. Pessoal, eu encerro essa aula aqui antes dos 20 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse, eu trago mais relações dos nossos modelos aqui para discutir com vocês. É do meu interesse, depende de vocês também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui e até mais.